É gente, mas um deputado que pode perder o mandato, pode perder o mandato por muita ignorância, bruto, sem moral, sem capacidade de assumir o cargo de deputado. Eduardo Bolsonaro hoje partiu pra cima do deputado mais idoso da Câmara, partiu pra cima dele, partiu pra briga com muita ignorância, não respeitou a idade do deputado, um veterano velho lá na Câmara e ele partiu pra cima pra briga, foi que os outros colegas puxaram ele, senão ele ia brigar brigando mesmo com o deputado. Deputado mais idoso da Câmara, é mais uma da família Bolsonaro, gente. Pelo amor de Deus, é muito desespero, é muito desespero pra uma família. Eles fazem de tudo, de tudo que eles queriam fazer, ficar no comando do Brasil, mas não foi possível e nunca vai ser. Então essa foi a situação que aconteceu na Câmara dos Deputados, hein? A família Bolsonaro entra em desespero agora, eles agora não levam nenhum projeto pra Câmara, eles levam muita briga e ignorância, sem capacidade e sem moral de ocupar um cargo de deputado na Câmara. Esse é o Eduardo Bolsonaro, que vergonha pros seus eleitores, hein? Que vergonha pros seus eleitores, basta vergonha que seu pai fez, agora é você fazendo esse tipo de ação na Câmara. Tenha vergonha, rapaz, honra os votos que você teve, rapaz. Pelo amor de Deus, essa famíliazinha de Bolsonaro, eu vou te falar uma coisa, viu? Essa aí veio mandado, viu? Mas tá perto de acabar. O velho, o deputado, o Bolsonaro velho já era, né? E agora os filhos, tem só esse mandato mesmo e acabou. Aí é final de carreira, ok? Tá vendo esse coraçãozinho aí, gente? É o coração do Bambu Santana, o tamanho do mundo, hein? Dá um like, compartilha e comenta pra receber mais informação a respeito desse deputado briguente e ignorante sem moral, Eduardo Bolsonaro. Ué, ô famíliazinha, hein, crenteira, hein? Ok, Bambu Santana aqui do Paraná, de olho nos políticos. Ok, Bambu Santana aqui do Paraná.